Mas eu acho que a gente não pode esquecer, né, Maradona? A gente completou ontem 600 mil mortes pelo Covid. Eu acho que os torneios não podem passar sem a gente estar falando sobre isso. A gente tem um presidente que está defendendo ainda tratamento precoce nessa altura do campeonato. Isso é muito sério. Então, me dói muito, sabe, ver o Brasil sendo representado por isso. A gente viu um presidente vetando essa semana a distribuição gratuita de absorventes para, sabe, meninas em situação total de vulnerabilidade. Então, eu fico muito triste. O Brasil, para mim, é um país maravilhoso, sabe? Eu tenho o maior orgulho de tanta coisa, sabe, que o Brasil representa, mas me dói muito ver esse momento, sabe? Então, eu sou atleta, eu adoro estar aqui jogando, mas eu não entro de quadra e estou alheia a tudo que está acontecendo. Então, me dói muito. Eu estou aqui, sabe, como cidadã, como atleta, então tem sido um momento muito duro. Então, é isso. Obrigada pela torcida e toda a minha solidariedade às famílias que perderam seus amores, seus parceiros, pela essa coisa horrível da Covid, tá? Valeu. E aí E aí Obrigado.